O carro pertence a Giordano Stephan, de aproximadamente 50 anos. Suspeito de esfaquear dois mototaxistas durante uma confusão no cruzamento das avenidas Engenheiro Diniz e João Pessoa. Segundo informações da polícia militar, a situação teve origem em um possível desentendimento de trânsito. Mototaxistas teriam se desentendido com o motorista desse veículo na região central da cidade, Avenida Afonso Pena. E aí houve uma perseguição, esse desentendimento, a discussão continuou. E aqui nesse local, uma pessoa foi esfaqueada. A gente consegue ver aqui, de longe até, algumas marcas de sangue ainda de uma das vítimas que foi conduzida. Uma outra pessoa também foi esfaqueada, mas ainda lá no local desse desentendimento, na região central da cidade. O condutor de um veículo, em decorrência de uma divergente de trânsito, ele veio a ter um atrito, inicialmente um atrito verbal com o mototaxista. E desse atrito, ele se sentiu ameaçado, é a versão que ele nos fala, isso vai ter que ser verificado ainda. E os mototaxistas também têm as versões deles. E eles entraram em discussão. Esse cidadão, ele veio a utilizar de um canivete ou de uma faca pequena. Ele ia causar lesão corporal em dois mototaxistas. E um deles veio a óbito. As duas vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O Daí Rosa da Silva, de 24 anos, não resistiu aos ferimentos. João Paulo Andrade Freitas foi gravemente ferido e segue internado. A PM ainda não conseguiu precisar quem começou a discussão. O autor não tem nenhuma passagem pelo sistema prisional. Trata-se de um cidadão que não possui registro de passagem pela Polícia Militar, de ter sido preso. É um cidadão trabalhador, nem que, num momento impensado, acabou cometendo uma besteira.